Vai um sorriso pra galera aí, vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL